E agora, abriu, 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 foi dessa partida, é o terceiro parênteses do programa, grande prêmio Brasil, segundo a tripla de coroa, equipare o bom, lá por dentro o Justify Forming AD, por meio de raia Bipolar League, vai defendendo Catarina Vista, parece tomar a ponta Justify Forming AD, defende Bipolar League aqui por fora, Catarina Vista, uma chegada maravilhosa, a Justify, a Justify, Justify Forming AD, levou, levou, levou! Obrigado por assistir! E já no Inner Circle, para receber a premiação, grande prêmio Brasil, segunda tripla de coroa, a terceira classificatória, três, Justify Forming AD, de Conceição Jockey e R Rosa no treinamento, pertence ao Aras Fazenda São José, um filho de Corona Forming, em Hipocrisia Dash, portou Takdarin, Ana Dantas Rentina Criação, parabéns Rivail, parabéns Luan, forte abraço, Rorato, Alô Du, Alô Seu Ademir, uma bela carreira, largou bem, veio ponteando do princípio ao fim. Senhoras e senhores, o terceiro páreo levou, número três, Justify Forming AD, aos vitoriosos, saúde e sucesso! Senhoras e senhores, o terceiro páreo levou, número três, Justify Forming AD, aos vitoriosos, saúde e sucesso! O que é isso?